Mais um bloco começando, deixa eu falar pra vocês agora que vai rolar artesanato, artesanato bacana, diferente, e tem sorteio? Pois é, depois da vinhetinha fica ligado e aprenda a como faturar o ninjim. Artesanato pintando no pedaço, olha só gente, a origem do turbante é milenar, no Brasil chegou através das africanas que utilizavam qualquer tecido, roupas, chales, panos em geral, pra fazer os seus turbantes como uma forma de manter a sua cultura. Hoje ele voltou com tudo e está fazendo literalmente a cabeça de meninas e mulheres mais antenadas do mundo. E aqui ao meu lado eu recebo a artesã Patrícia Schneider. Querida, que prazer, muito bom te receber aqui. Obrigada. E pra falar de uma coisa que é tão bacana, tão antiga e tão charmosa. E que voltou com tudo, né? Com tudo. Está super na moda, que são os turbantes. Hoje a gente vai mostrar pra vocês esse modelinho, mas todos eles estão sendo muito bem usados hoje. A gente vai sortear um pras nossas telespectadoras? Sim, claro. Vou escolher um aqui. Vou escolher um de melancia. Sim, lindo. Ótima escolha. Super na moda. Meninas, pra vocês que estão ligados agora no programa, e-mail na tela aí, por favor, Davi. Fabiabudioficial.gmail.com Então, esse turbantinho delicado de melancia pode ser seu com um nozinho lindo pra ostentar. Obrigado, Patrícia. De nada. Deixa eu botar aqui pra depois a gente mostrar. Sim. Patrícia, eu tenho umas perguntas pra fazer aí pra você. A semelhança entre uma touca pode ser fechada, possuir abertura? Como é que é esse esquema? Sim, o turbante pode ser feito com um nó, num lenço. Um lenço pode ser usado como um turbante. A filha da Sabina Sato usa direto, a Zoe. O turbante dela é o turbante de toquinha, né? Que tem um donut, que é o que mais usa agora, que tá super na moda. Verdade. E tem o de toquinha com um laço também, que geralmente os bebês usam. E os adultos também, geralmente estão se usando mãe e filha. Faixa é mais comum? Olha, hoje em dia o mais comum é assim, de nozinho. De nó, né? Hoje em dia é o que tá mais se usando. Que material é esse aqui, Patrícia? Esse aqui é veludo. Esse aqui é veludo. Lindo. A noite deve dar um visual incrível. Você pode fazer ele em várias cores. Dizem que é uma coisa. Todo tipo de cabelo, crespo enrolado, liso. Sim, aí cada um se adapta, né? Como se fica mais à vontade. Porque eu acho que o uso do turbante, a pessoa tem que ficar à vontade. Porque reza a lenda que o turbante que antigamente as africanas usavam, que usavam, cobria toda a cabeça. Isso. E parece que cada tipo de nó tem um significado. É mesmo? Que legal. Cada tipo de amarração do turbante tem um significado. O folumoso, inclusive, aquele bem grandão, é que quem usa direto é aquela cantora Gabi Amarantos. Sim, Gabi Amarantos. Tá usando o Carlinhos Brown também. Carlinhos Brown também. É o rei dos turbantes. Aquele belo? Bel Marx. Bel Marx é a bandana também. Isso, também. Tá sempre com acessão. Vira a marca registrada, né? Sim. Sim, acaba que dita uma moda, né? Patrícia. Sim. E o bom é que é barato. E é simples de fazer, gente. Muito simples. A maioria desses que eu faço é com costurinha na máquina. Mas hoje eu vou passar pra vocês um que é feito sem costura. Olha esse, gente. Toda de perna. Sim. Ele é muito simples de fazer. Xadrez. Rápido. Às vezes você quer um acessório pra usar à noite? Esse é o acessório. Não, e você pode ter vários. Vários, porque fica muito em conta e muito rápido. Um bom pra noite, um bom pro dia, um bom pra praia. Sim, pra clube, pra aquele fim de semana, no parque. Olha, super, super super. Esse tem dono, hein? É um de vocês aí de casa, tá? Me diz, quanto que eu gasto pra fazer um turbante desse? Olha, ele, em média, é assim, no máximo cinco reais. Cinco reais? No máximo, isso é o máximo. Dependendo do tipo de tecido que você vai usar. O que você trouxe aqui? Ah, isso daqui são scrunches. Scrunches. Isso. É uma moda que voltou... Excuse me, me explique. É uma moda que voltou junto com os turbantes. Usa onde isso aqui? No cabelo. Ó. Nozinho. Ah, saquei o papel da famosa borrachinha. Borrachinha. Super estiloso. Muito estiloso, voltou com tudo. Scrunch. Scrunch. Isso. Antigamente a gente dizia que tinha de cabelo. Vivendo e aprendendo com o universo feminino. Voltou com tudo. Ai, lindo esse azul branco, hein? Lindo, olha. Olha assim, animal print, que lindo. Ai, eu vou pedir uma coisa pra você. Eu quero solteir um, então, de cada um. Você deixa? Claro, claro. Com certeza. Olha, esse animal print, esse scrunch, pra uma telespectadora e o turbante com nó pra outra. Agora, valendo pra vocês. Olha que coisa chique que a Patrícia de Nada cedeu pra gente do programa. Ai, que obrigado. Fico tão feliz de agradar meu público. Fala pra mim, o que que leva praticamente pra se fazer o turbante? Vamos. O turbante... De vocês, hein, ó. Ó, eu vou deixar pra vocês o molde com todas as medidas. Muito simples de fazer. É um papel cartão. É um papel cartão. Pode ser papel comum. Ó, ele tem 7 centímetros... De largura. De largura. Isso, por 18 de comprimento. 18 de comprimento. Aí faz um biquinho aqui. É, a ponta tem mais ou menos 7 centímetros e meio por 2, que é mais ou menos a medida pra gente encapar o... O Silvio, dá pra você pegar aqui de pertinho pra você ver as medidas que ela falou pra gente? Repete pra mim, por favor, Patrícia. 7 centímetros de largura. É uma folha de papel cartão A4? Sim, sim, é uma folha A4. Ok. Aqui em cima. Por 18 centímetros de comprimento. Certo, a inclinação. Essa ponta 7,5 centímetros. E a pontinha 2 centímetros aproximadamente. Que vai dar pra fazer uma peça dessa aqui? Sim, uma peça dessa daí. Então tá. E aí a gente vai... Eu já trouxe cortadinho pra gente facilitar. Que tecido é esse? É, tricoline. Algodão. Algodão, mas você... Mas você pode fazer também no veludo. Aqui tá chiquinha. Lindo. Aqui? Aqui você costurou, aqui ou colou? Não, não. Aqui, essa peça a gente vai fazer com cola. Que legal! Em menos de 15 minutos você faz o seu turbante pra você usar. Arrasar. Ele fica nesse tamanzinho. Nesse tamanho, aham. Aí aqui nós vamos fazer... Você fez dois. Não, esse daqui tá colado. Ah. Eu já trouxe adiantado. Certo. Pra mostrar pro pessoal como é que faz. E aqui nós vamos fazer agora. Então, vamos fazer agora? Vamos lá? Nesse minuto. Pode ser o tecido, qualquer tecido fica legal. Pode fazer com tricoline, com veludo e... Porque tem tecido que desfia, não é? E isso, vamos evitar o setinho, tá gente? O setinho pra fazer o turbante não é bom porque... Só pros scrunchies. Isso, só pros scrunchies. Ok? Acelera você de casa aí agora e aprenda a fazer você mesmo o seu próprio turbante. Acelera você de casa. Desacelera aí um pouquinho, Davi. É rápido, Paty. Muito rápido e muito prático. Você pode fazer até com tecido que você tem em casa mesmo. Gente! E olha o acasamento como fica. O que eu ia falar com você? Que tipo de cola é essa que você usou? Ah, é uma cola própria pra artesanato. Você pode fazer com cola quente, pode fazer com a colinha de silicone. Mas eu gosto dessa porque a secagem dela é muito rápida. Não, e aqui tá falando, universal e pra artesanato. Isso, justamente. Interessante. Ela é boa porque seca rapidinho. Você quer fazer agora pra usar à noite. Esse tubinho vermelhinho, tá gente? Vou virar pra não fazer propaganda, tá? Esse tubinho vermelhinho com preto que vocês estão vendo. Tem, conta em loja com material de artesanato. Barato? Cinco reais mais ou menos. Doura bastante. Doura bastante. Dá pra fazer um monte de turbante. Sim, sim. Dá pra fazer vários. Quanto tempo tá seco, Patrícia? Uns 40 minutos. Você já trouxe um cortadinho e trouxe um sequinho? Sequinho. Porque você juntou ambos. Gente, parece que é costurado. É, olha só o acabamento. Perfeito. E não sai por nada, né? Não, não, não. Esse não sai. Então vamos lá, vamos colocar o arco. Vamos lá. Isso tá meio baratinho, né? Olha, sai a mais ou menos 70 centavos cada arquinho. Gente, é muito barato. Por isso que você gasta muito pouco pra fazer. Por isso que a galera faz vários. Sim. Esse você tá usando de porra. Tá lindo, né? Lindo. Super estiloso. Lindo, lindo, lindo. E pode usar com qualquer tipo de roupa também. Verdade. Universal. Isso. Agora nós vamos passar ele aqui por dentro do nozinho. Aí que é o mais difícil, né? O nozinho centralizado, o nozinho. Demos um cortadinho aqui, um cortadinho aqui. Não precisa se preocupar que isso vai ficar escondido, tá? A gente passa, o arquinho sai no nozinho. Ele sai no nó por isso. E passa por fora. Saquinho, por quê? Do cortadinho. E agora ele entra novamente. Ele fica escondidinho atrás do nó. Escondidinho, ninguém vê. E dá esse efeito super legal que é o nó. Aí quando você termina de colocar o arquinho, você passa a cola de novo. A cola aqui na pontinha. A gente finaliza com a cola. Pra dar um acabamento. Isso. Só isso, gente. Aqui. E só dá uma ajeitadinha no nozinho e pronto. Olha só. Um turbante pronto com o nozinho. Prontinho. Maravilha, né? É bom esse quadro de artesanato que vocês aprendem a fazer cada coisa com quem sabe muito do assunto. Porque eu só trago fera no programa e a Patrícia Schneider é uma dessas, com certeza. Meu amor, agradecer a sua disponibilidade. Até aceito o convite da produção pra estar aqui, tá? E quando tiver coisa boa, traz pra ensinar pros meninos. Vou te deixar. Trago sim, gente. Tá bom? Vai ser um prazer muito grande te receber de novo. Prazer é meu, sempre. Um beijo grande. Obrigada, gente. Muita sorte e sucesso, tá? Artesanato pra vocês. Muito legal, né? A Patrícia é uma presença que eu adoro ter sempre no programa. Olha só. Vocês sabiam que vocês podem montar um sanduba no Bob's da Pelinca de acordo com a sua fome? Quer saber como? Rola aí. Tem gastronomia pintando no pedaço. O que é gostoso é no Bob's. A gente encerra esse bloco muito bem, né? Eu tô aqui no centro de compas da Avenida Pelinca. Precisamente no drive-thru do Bob's. Pois é. Tá de Bob's? Chega mais. Tô te convidando. Primeira loja do Bob's aqui em Campos, tá? E a única da rede a ter o autoatendimento. Ou seja, você monta o seu sanduba com o seu gosto, com o tamanho da sua fome. Refil de refrigerante e molho à lavante. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Muito bom, muito bom. Oi, e aí? Boa tarde. Larissa, tudo bom, meu amor? Tudo certinho. Tava me esperando, né? Sim, tava esperando. Meu amor, o autoatendimento é uma parada muito legal, que só aqui na Pelinca tem. E você pode montar o sanduíche como você gosta. Lógico. A escolha do cliente, o cliente tem total autonomia pra estar vindo até o autoatendimento, fazendo o seu pedido, sua escolha, item no capricho, adicional. Caso alguma dúvida, sempre tem alguém disponível pra estar orientando. Um monitor deste gabarito aqui que sabe tudo. Olha só, vamos na linha artesanal, que é top de linha? Top, é a mais completa. Vamos lá, como é que é feito? Tem a tela principal, correto? A tela principal, só por tocar na tela. Aí vai nos sanduíches e pratos. Aqui tem todas as opções artesanais que logo vem primeiro a tela. Qual que você me indica? Eu indico o Bob's Picanha Artesanal, que é o mais completo. Bob's Picanha Artesanal. Esse daqui. Então vamos lá. Preciso entender de caso, tá? Tem as opções de tamanho, PM ou G. PM ou G, tem três carnes? G vem com três carnes, ainda pode estar adicionando mais carne, caso o cliente queira. Mete bronca. Um G. É a opção de trio ou só o sanduíche. Vamos no trio. É lógico, trio. Legal. Adicionais, retiradas ou item no capricho. Pois é, se você não gosta de alguma coisa, não gosta de alface, pode tirar alface? Pode, pode tirar sem alface. Tirei o alface. Sem alface. Ok. Um bacon no capricho. Bacon no capricho? Aqui, ó. Só botar bacon no capricho. Cebola no capricho. Cebola no capricho. Eita, não foi. Não, tem que confirmar, não é isso? Confirma. Confirmei. Aê! Adicionais. Aí que as opções de tudo que você pode estar adicionando a mais no sanduíche. Cebola, queijo, ovo, carne, bacon. O que você me indica? Eu indico mais bacon, lógico. Então, quanto mais bacon, mais gostoso. Quanto mais bacon, mais gostoso. Melhor fica. Dois adicionais de bacon, pronto. Olha! Aí vem monstro, hein? Aí vem bacon fichado. Vamos lá. Aí confirmamos. Confirmei. Isso. Aí vem a opção de acompanhamento. Ah, aí, turma, ó. A batata mega, palito. Nossa, vem muita! Vem bastante batata. Tem a opção também de franguitos de meia. Franguitos é o franguinho empanado. É o franguinho empanado. Sai muito, né? Sai bastante. Tem gente que substitui pela batata, né? Isso, lógico. E fica bem mais gostoso. E tem a batata canoa que eu mostro a vocês no programa. Vamos de franguitos? Vamos, vamos de franguitos meia. Vamos lá. O molho, a escolha do cliente. O molho, eu passar o franguitos? Vamos de salsê, que eu não como isso há muito tempo. Tudo bem. Vamos aqui, ó. Salsê. E agora, opção de bebida. Refrigerante, suco, milkshake. Milkshake. Nós temos a opção de novo milkshake. Sim, que é o negresco. Negresco. O lançamento mais recente nosso, que é o leite moça, junto com o biscoito negresco batido com sorvete de baunilha. Nossa, deve ser um espetáculo. Sim. Essa aqui é a opção de caso queira outro tipo de sobremesa. Fechou no milkshake. E compramos, finalizamos o pedido. Agora eu posso... Ah, e outra coisa que eu tenho, que eu soube que aqui do Bob's tem, Larissa. Refil de refrigerante à vontade e molho à vontade. Molho à vontade. Escolha do cliente e opção dele. Aqui o slogan diz, relaxe, Bob's. Relaxe, Bob's. Então vamos ver, o sanduba pronto. Obrigado, tá, Larissa? Nada. Não, é mágica, mas é Bob's. Larissa, caprichado, hein? Gostei de ver, hein? É rápido, tá? Ó, refrigerante, você serve à vontade. Eu vou aqui de refrigerantezinho zero. Tá? Você pode encher. Quantas vezes quiser? Durante 30 minutos. 30 minutos. Ok. Bota aqui pra mim, faz favor, Larissa. Agora eu vou lá fazer o molho que é à vontade, né? O molho é à vontade. Então tá jóia. Eu vou vir aqui, vou botar o molho do Big Bob's, que eu adoro. Pera aí. Gente, eu me lambuzo facilmente. Ui! Aí. Qual que eu boto agora? Barbecue. Bora. Uou! Ai! Você vai comer, Azel, calma. Tá apressado, né? Mas isso tá bonito, hein, gente? Ai, meu Deus do céu. É pra relaxar e bobs mesmo. Aproveitar. Deixa eu botar aqui na criança. E agora eu boto aqui na outra criança. Gente, mas isso tá bonito demais. O sanduíche do alto atendimento vem luxo, hein? Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar. Gente, olha o tamanho do bicho. Esse é o bobs picanha artesanal, cheio de adicional. Adicional. Então, bem no capricho. Essa é a plaquinha. Eu vou guardar de presente pra mim. Pra recordação. Mas eu volto em breve, tá? Agora é a parte pior, Larissa. Não, é a parte pior. É a melhor parte. Eu acho, eu acho. Vamos relaxar? Vamos. Nos lambuzar no bobs? O boi comer com a mão. Vou deixar o muro escorrer mesmo. Tá joia? Vamos andar a ver? Agora. Vai lá. Parou aí. É de tiro na tela, vai. E agora o principal. Carimba. Aê. Incrível. Altíssimo padrão. Parabéns a vocês da equipe Bobs Pilinca. E é sempre um prazer ter vocês na tela do programa. Tá? Muito obrigado por receber a gente também. Prazer. Obrigada. Obrigado. Gostou? Vem agora que eu tô no Bobs da Minha da Pilinca e tem a roto atendimento pra você, tá? Gostoso. É no Bobs. Então, nosso programa tá todo online. Você pode assistir ali no meu YouTube. Entra no meu site, claro que você me segue nas redes sociais. Tá aqui, ó. fabiabud.com.br Inclusive, hoje tem lançamento de paparazzi. Lançamento não. Tem relançamento porque eles foram os primeiros. Eu vou chamar agora pra vocês curtirem. Quer ver só? Depois de 10 anos, eles estão de volta na minha edição de hoje na coluna no Jornal Terceira Via e também no meu site com ensaio completo, feito com produção total, maquiagem do Binho Dutra. Os primeiros paparazzis e agora noivos, Joana Abreu e Diego Tavares. Solta o ensaio e eu volto no próximo bloco. Curte no site, hein, que tá na íntegra. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri